Aonde? Aonde? Que balde? Um ou outro, a maléria, qualquer um tem não? A maléria também? A maléria não tá aqui não. E o branco? O branco tá aqui, mas tem cheio de roupa. Que cheio de roupa? Bota no outro. Bota em cima dessa roupa, roupa. Bota em cima da bacia. O branco. Olha, não sei nada. Eu tava dentro da factory, embaixo, com as WM, dos WM. O cara passou por cima de mim, assim, atravessando a parede. E eu denunciei. E isso, na verdade, é um hack. E aí? 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 E aí?